E aí, gente, ainda tem que te colar aqui na Band, tá? Tô com essa galera aqui muito louca, cola aí, falta... Eu tenho dinheiro na prática. Vai começar o programa, gente, tá? Vem, vem, vem tirar f... E pra quem não pode vir, eu vou começar uma live lá no meu Facebook. Acesse aí Christian.Figueiredo que vai começar uma live com todos os youtubers que estão ali. Eu falei que ia rolar a parada hoje, ó. Quem veio se deu bem, tá ali, ó, sentadinho, bonitinho. Quem não veio se fodeu. Um beijo. Fala assim com a pessoa. Não, não vou falar assim, amo vocês, beijo. Galera, todo mundo ligando na Band, que a gente tá com o Vipo. Com esse povo da hora que eu... É o velho estupro, mano... A próxima prenda sou eu que vou pagar. Tô fudido, ó. Ó a situação aqui no meu lado. Meu Deus. Que boquinha. Acabou, acabou já? Continua, seduz. Ó o outro ali. Ó galera, eu ainda tô aqui na Band, mas eu vou tá já já no The Noite, tá bom? Vocês estão lá, duas emissoras no mesmo tempo. Ah, eu sei, é... Ah, estrelismo. Basta. Tchau. 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 E aí